A área de configuração de usuário é um espaço destinado a usuários com perfil do administrador e tem a função de definir ou restringir algumas permissões de acesso do usuário em alguns módulos do sistema. A configuração do módulo de agenda tem a opção de definir o grau de acesso do usuário nos agendamentos da clínica. Existem três graus de permissão da agenda. O apenas visualização, que só permite que o usuário possa visualizar os agendamentos cadastrados sem poder efetuar nenhum tipo de edição ou marcação de agendamento no sistema. A outra opção é o de edição de status, que permite trocar o status do agendamento para as opções marcado, em espera, em atendimento, atendido, confirmado, desmarcado e falta, mas não permite nenhuma outra edição no agendamento. E por fim, a opção de edição completa, que como o próprio nome já diz, permite o usuário efetuar todo tipo de edição em agendamentos no sistema, como marcar, excluir, atualizar dados do agendamento. Também em configuração do módulo de agenda, eu posso permitir se o usuário visualiza apenas os agendamentos efetuados para ele ou se pode visualizar os dos demais profissionais de saúde. Dentro dessa mesma configuração, também existe um atalho para ativar ou inativar a integração do Google Calendar com os seus agendamentos. Porém, este é um assunto tratado em um outro vídeo, destinado à integração de sistema, a plataforma TI Saúde. A configuração do módulo de prontuário tem a opção de definir o grau de acesso do usuário dos procedimentos da clínica. Nele, tem a opção de permitir apenas ao usuário a visualização dos prontuários, não deixando que ele crie novos prontuários, ou permissão de edição de prontuários, onde o profissional pode efetuar todo o acompanhamento do paciente e fazer suas evoluções. Também tem a opção de definir quais prontuários o usuário tem acesso. Nesse caso, são três opções. A de permitir acessar apenas os próprios prontuários que ele prescreveu, ter acesso a todos os prontuários prescritos na clínica, ou acessar apenas prontuários efetuados pela Equipe Médica, caso o profissional faça parte de algum ano. A criação da Equipe Médica é explicada em um outro vídeo sobre a criação de novos usuários no sistema. Outra opção para configurar o módulo de prontuário é a de definir se o usuário pode ou não acessar os dados pessoais de um paciente. A configuração do módulo financeiro tem a opção de definir o grau de acesso do usuário nas receitas e despedas geradas na clínica. Nele, tem a opção de definir se o usuário é um administrador financeiro ou não. Sendo um administrador, o usuário tem acesso a configurações financeiras do sistema, podendo configurar contas de banco da clínica para gerar boletos a pacientes, configurar a tabela de valores dos procedimentos da clínica, categorizar as receitas da clínica e definir as formas de receitamento da clínica. Outra permissão da configuração deste módulo é a definição de acesso ao financeiro. Neste, pode ser atribuída a permissão de apenas visualizar o financeiro, onde não poderá editar e nem criar novas receitas e despesas da clínica, ou a permissão de edição completa. Nesta configuração, também há a opção de classificar a visualização das receitas, permitindo ao usuário visualizar todas as receitas geradas no sistema ou apenas aquelas que foram lançadas para o próprio usuário. Outra permissão disponível é a de visualização de despesas na clínica. Nela, está disponível selecionar três opções. Se o usuário pode visualizar as despesas da clínica, se o usuário não pode visualizar as despesas da clínica, ou se o usuário pode apenas visualizar as despesas classificadas como variáveis, que são aquelas relacionadas a materiais da clínica, contas da clínica, etc. A próxima permissão de configuração do financeiro é a definição se o usuário pode editar a tabela de valores dos procedimentos da clínica ou não. E, por último, tem a opção para definir se o repasse do médico é em percentual ou em valor bruto por toda a receita gerada na clínica pelo profissional. A configuração do bódulo do faturamento que diz tem a opção de definir o grau de acesso do usuário dos faturamentos gerados para convênios na clínica. Nele, tem a opção de permitir apenas ao usuário a visualização dos faturamentos, não deixando que ele crie novas guias de faturamento, ou a permissão de edição, onde o usuário pode criar e editar guias de faturamento TIS no sistema. Esta área é destinada a usuários com perfil de administrador da clínica e serve para configurar o quanto deve se repassar para o médico em valor das receitas geradas por ele em seus atendimentos. Nesta tela, existem duas abas. A de configurar repasse por profissional e a aba de saldo repasse. A aba para configurar repasse serve para definir o quanto em percentual deve se repassar para o médico do valor das receitas dos seus atendimentos na clínica. Caso a clínica possua mais de um local de atendimento e o médico em questão trabalhe em mais de um local, esse valor pode ser salvo diferente para cada local de atendimento do médico. Sendo assim, basta registrar os valores e salvá-los. Na aba de saldo de repasse serve para informar o quanto os locais da clínica estão em débito ou em crédito com os repasses realizados para o profissional. Nos exemplos mostrados na tela, informa quais locais que já efetuaram repasses para o profissional. O local de Jaboatão está com saldo de R$ 0,00 com este profissional. O local Olinda está com crédito de R$ 13,00, ou seja, repassou esse valor a mais no último repasse que ocorreu. E o local Recife está em débito em R$ 66,50 dos repasses realizados para o profissional neste local. À medida que ocorrem repasses na clínica, dentro do módulo financeiro no sistema para este profissional, estes valores vão sendo atualizados. A aba Página Web está destinada a configurar o perfil do usuário na internet. Todo usuário cadastrado na TI Saúde tem uma página disponibilizada na nossa plataforma do Clínica Digital. Se o usuário for um profissional de saúde e seu perfil estiver habilitado para poder marcar consultas online, os pacientes poderão visualizar o seu perfil na Clínica Digital. Para visualizar sua página, basta apenas acessar a página inicial do sistema e clicar no link da sua página. Neste link, o usuário pode verificar como é mostrada a página do seu perfil na internet. Voltando para a área de configuração da página web, posso configurar como será mostrada minhas informações. Posso alterar minha capa de imagem, posso inserir informações de sobre mim, alterar meu CNAME, que é o nome que aparece no link da web, adicionar algum texto complementar, os idiomas que o profissional fala, informar o link das redes sociais que ele possui, selecionar quais dos locais cadastrados no sistema o usuário atende, selecionar quais dos convênios registrados no sistema o usuário atende, quais doenças trata, e selecionar quais dos procedimentos cadastrados no sistema o usuário atende. Após salvar as informações, a página será recarregada com o preview de como a página será exibida para o paciente no Clínica Digital.